O Brasileirão da Série D começa no mês de abril e entre as novidades apresentadas pelo Leão da Vila Municipal estão seis novos reforços, além de um novo patrocinador Master e um terceiro uniforme nas cores verde e amarelo. A diretoria não divulgou valores da parceria com a nova marca, mas deixou claro que o acordo torna a equipe uma das principais concorrentes ao acesso para a Série C. As bases do contrato a gente não pode divulgar abertamente, é um pedido da própria instituição, mas até o final do Campeonato Brasileiro nós estaremos com a cota Master da Coca-Cola patrocinando o Nacional. O presidente do clube ressaltou também que existe uma preocupação em trazer o torcedor amazonense de volta aos estádios, mas para isso a equipe precisa mostrar dentro de campo um resultado satisfatório. Isso é uma consequência, na verdade o torcedor amazonense anda muito desconfiado com o nível de futebol que os clubes profissionais apresentam aqui. Eu acho que com a vinda da Coca-Cola, a melhoria do espetáculo dentro de campo, a organização e o marketing que vai ser feito, eu acho que em pouco tempo o torcedor volta para o estádio e realmente a gente faz o trabalho de qualidade. Com a chegada dos reforços o elenco passa a contar com 29 atletas. A proposta do técnico Arthur Bernardes é trabalhar com 34 jogadores no plantel. Apesar da má fase no amazonense, o treinador está otimista que a equipe consiga recuperação no estadual. Se nós ganharmos um jogo, nós já estamos chegando lá na liderança ou encostado na liderança. É uma questão de duas vitórias, você já muda toda essa cara e assim com outras equipes. Se ganharem um ou dois jogos, você já está quase chegando na final. Então, está em aberto e não tem nada perdido. Outra novidade apresentada é o programa Sócio Torcedor, que vai destinar uma parte dos recursos do clube para as categorias de base do time azulino. O Nacional estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série D no dia 21 de abril contra o São Raimundo de Roraima. O jogo vai ser na Arena da Amazônia. O Nacional estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série D no dia 21 de abril contra o São Raimundo de Roraima.